Meio dia 18, o Tambaú da Agente de Volta falando de multa. Isso mesmo, nós recebemos pelo WhatsApp algumas fotos. Diretor, coloca aí na tela, porque eu quero que o pessoal de casa veja as fotos, que mostram agentes da CEMOB multando motoristas que estão desrespeitando as vagas especiais dentro do estacionamento de um supermercado. Por exemplo, estavam estacionadas em vagas para idosos ou deficientes? Era uma mulher a motorista e ela estava revoltada com a situação. Quem me enviou essas fotos também não sabia que a CEMOB podia multar dentro de estacionamentos privados. E a pessoa também estava revoltada com isso. Aí a gente foi entender melhor essa história. O repórter Daniel Lustosa foi em alguns estabelecimentos aqui da capital para ver se os motoristas realmente respeitam ou não respeitam essa lei. Bora ver. Logo ao chegar a este supermercado em João Pessoa, flagramos um homem estacionando na vaga exclusiva para idosos. Ele olha para os lados e se dirige até a entrada do estabelecimento. A vaga é devidamente sinalizada. E é bem clara a placa, bem em cima, tem desculpa de que não viu aqui o carro, sem nenhuma certificação aqui no painel, indicando que ele tem autorização para estacionar nessa vaga. Também fomos até outro grande supermercado da capital verificar a recorrência desse tipo de situação. Carine, nesse supermercado que fica aqui no bairro Lugaz, em João Pessoa, as margens da BR-230, nós pudemos entrar e perceber a situação aqui do local. De início fizemos imagens através do celular, mas em conversa com o segurança, que atua aqui nesse supermercado, ele informou que essa gravação não estaria previamente autorizada. O que eu pude perceber por lá é o seguinte, há sim muitas vagas destinadas a pessoas com deficiência e também a idosos. Há vários carros que ficam estacionados com a devida autorização, colocada de forma bem visível para quem puder passar e observar. Mas também há um desrespeito frequente, são muitos veículos que são estacionados nessas vagas exclusivas, sem a devida autorização. Eu pude conversar também, sem gravar entrevista, com alguns funcionários, e eles relataram que as reclamações em relação a esse assunto são frequentes. O que acontece é que pessoas que não têm autorização e insistem em estacionar nessas áreas são multadas e vêm reclamar com o estabelecimento, sem saber que a CEMOB não só é autorizada a entrar nesse ambiente privado, como também a multar quem desrespeita o Código de Trânsito Brasileiro. Então é frequente vir reclamação até aqui de pessoas que são multadas e mesmo assim se sentem no direito de questionar a multa vindo até o estabelecimento. O Código Brasileiro de Trânsito determina que estacionar em vagas reservadas para idosos ou pessoas com deficiência é infração gravíssima. Está no artigo 181. Os flagrados podem receber uma multa de R$ 293,47, além da inclusão de sete pontos na carteira. De acordo com a CEMOB, de janeiro a outubro deste ano, mais de 2.500 pessoas já foram autuadas. 1.014 por estacionarem indevidamente em vagas destinadas a pessoas com deficiência e 1.515 em vagas para idosos. Os números mostram que o desrespeito é constante e a reação de quem comete esse tipo de infração e é abordado pode não ser pacífica. Em maio deste ano, um homem foi agredido por reclamar com outra pessoa que estacionou indevidamente. A vítima é engajada na luta de pessoas com deficiência. Nós acompanhamos o caso. Eu comecei a filmar, falei, olha aqui, esse senhor aqui estacionou o carro e eu filmei e nessa que eu estava saindo do cartório para mostrar o carro dele, eu já senti ele vindo por cima, me batendo por cima, caindo por cima de mim e eu já senti, nessa que aí, uma mordida aqui nas costas da licença, eu vou mostrar mesmo. Aqui na jugular. Ele mordeu forte, praticamente, ele estava querendo me matar, né? Para que isso? Quer dizer, era uma situação que ele deveria, o correto seria de ele falar, reconhecer o erro e falar, vou tirar o carro daqui, então, e continuou no chão. Quanto mais o pessoal tentava me tirar, mais ele me mordia. Gente, é questão de educação. Se a vaga está ali, destinada ao público idoso, pessoas com deficiência, gestantes, porque alguns supermercados também destinam essas vagas para gestante, tem o direito agora das pessoas com autismo também, enfim. Essas vagas, se elas estão ali reservadas, é porque o direito dessas pessoas precisa ser respeitado. Não é porque não é um lugar público e que a CEMOB está sempre fazendo rondas, que você escapa da multa. O direito existe, a lei existe e vale em qualquer lugar. Cabe a você respeitar o direito da outra pessoa. Se você não tem esse direito, estaciona no lugar onde você tem o direito e não tirar o direito da outra pessoa. E ainda, infelizmente, é como aquele rapaz disse, aquele caso da agressão que aconteceu foi em maio. Quando a gente vai reclamar, o motorista, ao invés de corrigir o erro, parte para a agressão. Até para fazer a reportagem, nessa hora, é delicado para o repórter. Porque quando o motorista se vê flagrado errando, ele se irrita, ele parte para cima. Mas não quer respeitar o direito das pessoas, certo? Então, esse direito vale para estacionamento público e para estacionamento privado. E a CEMOB, recebendo denúncias, vai nesses locais e aplica a multa, que eu vou lembrar para você, não é barata não, viu? É uma infração considerada gravíssima. Gravíssima, são sete pontos na carteira. Lembra aí, sobe aí para mim, Guga. A multa é de R$ 293,00. Então, dói no bolso. É por isso que o pessoal fica tão irritado. Paulina Sorrentino foi lá na CEMOB entender melhor como é que funciona o direito dessas pessoas. Bora ver. Existe uma resolução que não é tão nova, é do ano de 2008, onde a infração seria considerada leve. Há pelo menos uns quatro anos, a infração passou a ser gravíssima e os órgãos de trânsito passaram a intensificar mais este tipo de conduta relacionada aos motoristas que não respeitam as vagas consideradas especiais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Cristiano Nóbrega, ele que é diretor de operações da CEMOB de João Pessoa. Cristiano, essa resolução é antiga, de 2008, mas há pelo menos uns quatro anos houve então essa mudança. Isso mesmo. É uma resolução, tanto que ela disciplina tanto a vaga do idoso como a do deficiente. Depois vem a lei complementar, que além de tornar-se gravíssima, a infração tornasse gravíssima, sete pontos, ela também obrigou todos os órgãos de trânsito a fiscalizar os estabelecimentos privados de uso público. Todos os estabelecimentos privados de uso público também têm que ser sinalizados, guardados, reservados as vagas, 12% para idoso e 5% para deficiente, tá certo? E para dar um disciplinamento melhor e garantir o direito dessas pessoas. Agora tem muita gente que insiste em desrespeitar essas vagas especiais, acaba estacionando em algum ambiente que seria direcionado ou para o idoso ou para o deficiente. A gente vê também que alguns estabelecimentos direcionam vagas para gestantes e essas pessoas aparentemente ou não sabem dessa resolução ou agem de má fé mesmo, Cristiano. Positivo, isso mesmo, Pauliana. Existe ainda, tem pessoas que persistem, né? São pessoas que infelizmente, mal educadas, que não respeitam o direito dos outros, né? E a relação de trânsito especificamente e persistem em cometer essas infrações e sempre a CEMOB está atenta. Nós estamos fazendo fiscalização constante nesses estabelecimentos, tá certo? E até na via como público garantindo o direito dos deficientes e do idoso, tá certo? Para fazer com que garanta a acessibilidade dessas pessoas com mais tranquilidade. Moral Meda, eu fiz questão da gente fazer essa entrevista aqui para a gente mostrar efetivamente o local destinado para o uso exclusivo de um deficiente físico, também para o uso exclusivo de um idoso. E é bastante importante, né, Cristiano, a gente frisar que é preciso que essas pessoas venham até a CEMOB, façam o credenciamento para que elas possam estar mostrando justamente no painel do carro, o documento que elas têm direito a estacionar naquele local. Não basta apenas ser idoso, aparentemente, ou então ter deficiência física. Tem que comprovar através dessa credencial que só é emitida pela CEMOB aqui em João Pessoa. Isto mesmo, é obrigado, a pessoa não pode ser só idoso, não. Ele tem que ter essa credencial, a própria resolução determina isso. E é interessante também informar, Polena, todo o idoso, independente do município que tiver, essa credencial vale nacionalmente, tá certo? Então, os munícipes de João Pessoa, ele dirige aqui a CEMOB, ter essa credencial para idoso e para deficiente, tá certo? E vale em todo o território nacional. É obrigação, é uma situação, não adianta a pessoa ser idosa, se não tiver a credencial, ele será autuado da mesma forma. Porque, para garantir outra coisa, esse credencial, ele vale em qualquer veículo. É portador do idoso ou do deficiente. Não é, muita gente confunde o caso do deficiente, um adesivo no carro. Não é o carro, é a credencial que dá direito. Em qualquer situação que esteja o idoso ou deficiente, em qualquer carro, um táxi, é garantido o direito dele. Ele precisa carregar o documento como se fosse um documento de identidade, um CPF, qualquer veículo que ele esteja, aquele veículo estando com a credencial aparente ali, não vai ser autuado. Positivo, isso mesmo. É obrigado, é tanto que é garantido 5% para idoso e 12% para deficiente dos estacionamentos, tá certo? Para garantir o acerto dessas pessoas. Então, é fundamental todo idoso e deficiente, deficiente com dificuldade de locomoção, qualquer deficiência que muita gente confunde, tá certo, com as pessoas que têm importador necessidades especiais, que têm isenção à compra de veículo. Não é isso. São pessoas com deficiência de dificuldade de locomoção. Então, essas pessoas só é vir aqui, trazer o laudo e a CEMOB leva a credencial do mesmo dia. Tem um ponto que a gente destaca também, que os próprios estabelecimentos privados têm acionado a CEMOB para realizar essa fiscalização a pedido dos próprios consumidores, que acabam observando esse desrespeito às normas de trânsito e ficando indignados nos estabelecimentos. Cristiano, para a gente encerrar, deixa o telefone da CEMOB, porque quem observar este tipo de prática pode acionar uma equipe de fiscalização e vocês vão estar encaminhando alguém para lá. Positivo, Paulino. Isso mesmo. Nós temos, hoje somos acionados direto, tanto para o pedestre que transita e verifica essa infração, como empresários também, comerciantes também, tá certo, esse uso indivíduo. E o nosso telefone é 0800-281-1518-3218-9310, 3218-9420, tá certo, são as nossas centrais de telefone, podem nos ligar que faremos o máximo de atender o mais rápido possível. Muito obrigada, Cristiano. Bom trabalho para vocês que integram a CEMOB. Pauliana Sorrentino, para o Tamba Aldagente. É uma questão de educação, como eu falei, né? Respeitar o direito do outro, né? Conhecer os seus direitos e os seus deveres. Se você é idoso, precisa ter a credencial. As pessoas com deficiência costumam ser mais organizadas, né? Até porque muitas vezes elas próprias manuseiam o veículo, elas dirigem o veículo, então elas querem essa autonomia. Mas as pessoas com a idade acima de 60 anos precisam também ter essa credencial. E tá aí a CEMOB mostrando que pode mutar sim e que tem feito esse tipo de fiscalização. Então, se alguém não sabia que a CEMOB podia mutar em estacionamento privado, agora já sabe. E agora eu tenho uma...